Estão abertas a partir de hoje as inscrições para o ProUni, o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo e instituições privadas de ensino superior. São mais de 115 mil bolsas em todo o país. As inscrições devem ser feitas pela internet até esta quinta-feira. O candidato deve ter feito o Enem 2014, obtido mais de 450 pontos e não ter zerado a redação. O resultado dos pré-selecionados sai no dia 22 de junho. E em Taubaté já é possível se inscrever também para os cursos profissionalizantes da Ametra. As informações com Maiara Gouveia. Ao todo, a Prefeitura de Taubaté oferece 500 vagas distribuídas em 11 cursos de diversas áreas. E os alunos não precisam desembolsar nada. As aulas são gratuitas. Quem tem mais informações é o coordenador das Ametras Profissionalizantes, Edson Oliveira. Quem pode se inscrever? Olha, os interessados têm que ter no mínimo 14 anos e no máximo 17 anos. Como os jovens podem se inscrever? Olha, tem que comparecer em uma das unidades, que é a Ametra 1, aqui na Irmã dos Salas de Oliveira, ou na Ametra 2, que é na Vila São José. Na Ametra 1, aqui, nós temos diversos cursos, como Informática, AutoCAD, Web Design, Programador de Computador, Serigrafia e Manutenção de Micro. Então, o aluno tem que ter no mínimo 14 e no máximo 17 anos para fazer esses cursos na Ametra 1. Já na Ametra 2, o aluno interessado tem que ser aluno da rede municipal. Ele tem que ter no mínimo 14 anos e no máximo 17. Faz parte do plano de governo da Prefeitura, que ele fica inserido na escola de tempo integral. Então, num período ele faz o ensino regular e no período oposto ele vai fazer um curso profissionalizante, como Informática, Mecânica Básica, Serralheria, Serigrafia ou Inglês na Ametra 2. Quem tem direito a Bolsa Auxílio? Os alunos têm direito a Bolsa Auxílio, a renda per capita não pode ultrapassar meio salário mínimo. Esse é o pré-requisito e tem que ter no mínimo 15 anos. Muito obrigada, Edson, pelas suas informações. A Bolsa Auxílio é no valor de R$ 80. As aulas começam no dia 13 de julho. Maiara Gouveia, de Taubaté, para o Bande Cidade. E assim a gente encerra o Bande Cidade de hoje. Participe do nosso jornalismo, envie sugestões de matérias, vídeos e fotos para os nossos perfis nas redes sociais. Vem aí o Vale o Gente com Tony Blade. Uma boa tarde para você e a gente volta a se encontrar amanhã, tá? Até lá. Tchau. Tchau.